Se eu quiser me convencer Já tentei esquecer Fingir que vai mudar Que com o tempo vai passar Mas é sempre igual Ninguém pode saber O quanto eu penso e sinto por você Mas é sempre assim Tenho medo de dizer Que sem você aqui Os meus dias são sempre iguais Eu só penso em você Mesmo se quiser tentar Você nunca vai entender Por que tantas vezes eu chorei Mas se eu puder sonhar Com o dia perfeito pra mim Vai ser tudo como imaginei Já tentei esquecer Fingir que vai mudar Que com o tempo vai passar Mas é sempre igual Ninguém pode saber O quanto eu penso e sinto por você Mas é sempre assim Tenho medo de dizer Que sem você aqui Os meus dias são sempre iguais Eu só penso em você Eu só penso em você Eu só penso em você Já tentei esquecer E fingir que vai mudar Fingir que vai mudar Que com o tempo vai passar Não consigo me enganar Mas é sempre igual Tenho medo de dizer Mas é sempre igual Tem medo de dizer Eu só penso em você Mas é sempre igual Eu só penso em você Eu só penso em você Eu só penso em você Eu só penso em você